Glória, vai na minha glória na prova Que Deus vai cuidar da sua glória Eu mando em você agora, Jesus, calma Jesus me chamou Vai adorar a sua glória Ele me fez com a glória Vai adorar a sua glória É com a minha voz Ele me fez grande Se você gostar é glória E se não gostar é glória Aumente da navela É com a minha voz É com a minha voz Se eu vou glória É com a minha voz Quando eu glória, 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 glória Se eu não me chamar Eu quero te perguntar Vim da glória quando tudo vai bem E quando o dia provar Você tem que ir na glória também Eu quero te fazer uma pergunta Eu vou dar glória na prova 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 E me deixo de dar glória E me deixo de dar glória Se você gostar é glória Eu vou dar glória Amor, amor, amor 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 Amor, amor, amor